Salve rapaziada, então, nos primeiros 9 minutos de vídeo, eu não tinha percebido que o microfone estava desligado Eu acho que o tempo vai, eu vou relegar o áudio de novo, mas no começo do vídeo eu só fiquei encarando a tela de seleção de personagens Enquanto eu falava, eu não sei o que gravar, eu não sei o que gravar, eu não sei o que gravar, eu não sei o que gravar Aí eu de fato só fui decidir o que gravar no meio do bagulho, aí eu fui lá, selecionei o Mordex, o bonecão aí que a galera gosta E eu comecei a jogar sério com ele, é isso aí, o vídeo é jogando sério de Mordex E a Hallstore tá na queima de estoque, meus amigos, tá tudo com desgondaço Se você tava sem aquela graninha, aproveita que agora é de verdade a sua última chance Lá na Hallstore a gente tem todo tipo de coisa, esquema de cor a 50 centavos, check Pacotes de inúmeros skins a menos de 2 reais, check Skin de armas raríssimas a menos de 2 reais, check Temas, sidekicks, emotes e diversos avatares a preço de banana Pode botar o check E pra fechar com chave de ouro, usar o cupom CASAS vai deixar ainda com descontinho extra e vai ajudar a gente pra um cara Então corre, essa chance jamais vai voltar outra vez Muito obrigado a Hallstore pelos seus serviços e por patrocinar esse vídeo Vambora 3, 2, 1, 1 2, 1, 1 5, 1, 1, 2, 1 6, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1 Tchau, tchau. E aí Caralho que eu tava desligado Tchau, tchau. Nossa, eu não tava gravando o microfone. Eu olhei pra inferior direito no meu indicador de gravação e tava falando que o microfone não tava ativado. Eu não sei porque o microfone fica desativando do nada. Acho que é por causa do voice mode. Com certeza. Surtor, filha da puta. 3, 2, 1, bravo. Bora. 3, 2, 1, bravo. 1, bravo. 3, 2, 1, bravo. 4, 2, 1, bravo. 4, 2, 1, bravo. Tá aí, cara! Oi! Ah, não desiste. Cara. Ai! Ai! Ai, não deu! Tá! Tá! Tá, 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 se há, cê, pô, hein, hein? Vai! Ui! Vai tomando! Boca tá achando a partida rápido! Ih, foi com o mesmo c... da última vez! Legal! Mas é pra vocês verem eu jogando sério de... de Mordech, né, rapaz? Cara, do Legend Age foi esse aí que todo mundo tá jogando aí, recentemente aí, que mostrou agora! Ui! Ui! E aí 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 Vai! Não foi que teve a ideia de... colocar lava nesse mapa E aí Tomou 604 de dano e eu só dei 543 Ah, Deus! Tá! Por que que você não faz isso na Ranked, gente? Tá louco! Acaba que eu caí no experimental na nome da Ranked, não, rapaz! Aí vai lá e caiu o Kyron na minha experimental, seria muito foda! Vocês já compraram os seus... os negócios da Hallstown, rapaz! Ah, filha da puta! E aí Nossa, as coisas a perder esse aqui E aí E aí E aí E aí Tá, 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 consegui Consegui equilibrar um pouco as coisas depois E aí E aí E aí E aí E aí Não, não, não. Vamos! Porra, deixa isso. Tchau, tchau.